E o Red Beira Mar que deu uma boneca de presente aí pra Caju O Red, rapaziada, que quer que a Caju seja dele do RP Uma namorada dele pra a galera parar de falar, né? Que ele tá namorando com o Paulo, não sei o que Confere só aí Loja de RP na voz Então, é... Vai aceitar aí a situação? Olha a foto que eu vou tirar a braba de tua Vou te dar uma boneca que tá com a mesma... Essa boneca tá com a mesma roupa que você Agora eu vou tirar a foto sua com ela na mão Vai pra lá, ó Só pra tu ver o quão pica que eu sou Isso, pega a boneca e olha pra cá Ela não pega a mesma roupa aqui, ó, não Tá parecida pra caralho, pô Vai ficar pica a foto Amarelo Calma, relaxa Pica a foto, pô Duvido, manda Claudia, amo você CIP sempre Mandar errada, cara Caralho, mano Onde é que eu vejo a foto? Aí, ó Roubou? Faltou só isso, né? Faltou o que, colega? Uma edição no Photoshop, né? Ah, mas aí você não precisa de Photoshop Porque você é muito bonita, tá ligado? Pra que Photoshop? Para, parou, hein? Parou, hein? Você tem que me provar que você é um bom homem Eu já falei, eu não vou Entendi Pô, é minha imagem pública, né? Agora eu sou uma massa Olha aqui Gado, gado nada do rodo, ó Vou explicar pra tudo, rodo Estão falando dentro do RP que eu e o Paulinho namora Eu quero namorar essa Patricinha de fachada Pra a galera parar de falar que eu namoro o Paulo, mano É absurdo, meu Vou te levar pro Gaules lá pra tu falar isso pra ele Chega aí Chega aí, meu amigo meu, chega Ele vai, ele vai te xingar De volta aqui vocês viram O Omo lançou até uma, né, rapaziada? Naquela falou Não teve nenhum efezinho, não? Você é muito bonita e não precisa Mais ou menos isso aí, né? Rapaz, o homem é bom, hein? Mais brincadeiras à parte Conteúdo muito sano Espero que tenham gostado Fica com Deus É nóis Tchau